Saudações pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui de The Dungeon Beneath E hoje nós vamos continuar na terceira run Que no último vídeo nós conseguimos chegar até aqui longe E ainda estamos seguindo, tá? Então, vamos lá É, a terceira run não, perdão, a terceira fase Eu não sei, eu não sei se vai ser muito fácil, vai ser difícil, não sei Então vamos lá Ah... Ah... Permite que qualquer, é, que fighters, né, que lutadores usem equipamento de qualquer classe Ganha mais 3 de XP Cara, é você Porque senão eu ia perder 2 de XP Summon a Raven Olha só Ele já tá na vida máxima, né? É Então vamos lá Eu acho que vai ser bem difícil Mas vamos tentar Ah... Vixe Ele sempre mira o personagem com mais vida Aqui no caso é ele, né? Tem 20 de vida Everburning Flame Eu acho que isso aqui é simplesmente... Sei lá Pra defender Nossa, toma 7 Toma Raven Olha aí É... Não vai ser tão fácil assim não Eles têm muita vida Muita vida Eles estão envenenados, né? Opa, 4, 4, 1... Tá, 9 Ele vai atacar nesse turno? Ai O problema é que ele sempre mira quem tem mais vida No caso, o nosso herói agora Uh-oh Ixi Calma, calma Nossa, lascou Se eu mover ele Ele vai ficar exausto Ah, não GG Ataca primeiro Ataca primeiro Mano Olha Agora são heróis nível 3 Elf and Archer Então, né? Ah... Sumona 2 lobos Eu acho que eu vou ter que tirar você, viu fera? Sinto muito Eu queria saber... Não desequipa, né? Não desequipa Ele tá nível 3 Ele tá nível 2 Ele tá nível 2 Mas eles são bons Esse aqui Ele tem 5 2 de dano Qualquer nada Ganhar 3 de força Ele ganha 2 Tá invocado Ele ganha 2 Esse aqui Ele... Quando morre Faz 2 de vida Então, na verdade Ele tem 5 Speed 6 Ah, eu acho que isso aqui é melhor, hein? Pena vender ele Vale a pena vender ele Porque ele vai invocar 2 lobos Ah, vamos lá Pois é, né? A gente faz... É... Nós passamos o... Como é que eu posso dizer? Nós passamos os heróis de... Os heróis não, né? As unidades de nível Mas, tipo... Meio que não importa mais pra frente É estranho, né? Follow-up, move 80 de vida Ai Ótimo 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 Eu acho que ele vai morrer Morreu 12 de dano Mas ele morreu Ele ainda não morreu Mas ele morreu agora Ok Não foi fácil Mas vamos lá Ah, já tá no nível máximo? Hum... Estranho 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 Faz 2 de vida Faz 8 de speed 2 de speed Eu consigo comprar um aqui, basicamente Uma blood wisp Age only Então, pelo que parece, então É bom você focar em itens E não em... E não em unidades E não em unidades Acho que ele morreu Acho que ele morreu E não é um... E não é um... Ah, vamos, vai Não Ah, não, tudo bem, ótimo É que ele ia morrer e ia matar o herói Nossa senhora Oito morreu, beleza Não, não, morreu, morreu Beleza Vamos lá Será que quando você ganha você libera um outro modo de jogo Ou é só uma dificuldade acima Nível 3 Ah, pena que o máximo é nível 3, né 5, ok Pena que o máximo é nível 3, né Ficou um pouco limitado, né Ah, deixa eu ver É que é interessante Follow up é o que mesmo? Tá Cura vida, cara É Aquele já sumona Esse aqui não precisa Eu vou curar que é melhor Eu vou curar que é melhor Tem mais um de ataque Pra cada inimigo 80 de vida Pelo menos agora ela cura, né Confuso Putz, ele vai atacar Nossa É Eu acho que esse aqui a gente não ganha não Ah, confuso ele fica se movendo É isso? Ele não fica exausto, né Exausto, né Então nós podemos mover ele a qualquer momento Ah, não Ele vai ficar confuso Ah, não Ele vai se movendo Vai Ah Uh-oh Nosso arqueiro morreu Agora ela usou Ah, beleza Ele ainda tem Tem um de Agora tem um raven aqui Beleza Sumona de novo Sumona de novo Isso, garoto Boa Cara, gostei desse aqui Ele tá dando counter, cara É muito bom Da máxima GG Certo Isso Caramba Ganhamos Será que a gente consegue terminar? Agora foi inútil Foi inútil Basicamente Sumona um Ispia Infernal Nossa Senhora 9 de dano Ataca primeiro Aí mata E ele vai dar 9 de dano ali Ai Tem que matar ele rápido Tem que matar ele muito rápido Ele tá ficando muito forte Cara Ainda bem que tancou Ah, esse aqui é GG Esse aqui é GG Nossa Que sorte Invoca na frente Mas que Ah, o que eu vou fazer é o seguinte Pronto Tá aí Não, até porque o herói vai ficar atrás daquela pedra Então o inimigo, né O herói inimigo ainda terá que destruir a pedra Pra atacar o nosso herói Eu acho Não Ih Faz GG GG Não, não, não Esse aqui Ele foi Esse aqui foi zoado Na verdade assim Eu Cara, até Não, não tinha o que fazer Não, tinha Tinha sim Tinha sim Tinha sim Mas olha A gente foi longe Aham Liberou imortal Human fighter Tá Ah, isso aqui é zoado Warps Peraí Não Já volto Peraí Beleza Voltamos Agora tem isso pra carregar Óbvio Desculpa gente Ó Então É que é o seguinte New game Vamos lá Aham New game Menos Eu acho que Nós podemos ir com New game Menos Por enquanto Só pra tentar Fechar o jogo Sabe É Então Uma coisa que tá me incomodando Esse jogo Ele é um pouco Limitado Ele é interessante Mas ele é limitado Todos os elfos Ganham mais 3 de velocidade Né Assim É Nessa lane Ih Que bosta É Mas assim Ele é um pouco limitado Porque o máximo É nível 3 É Os itens Você não pode vender As unidades Que você passa De nível Na verdade Se você matar O boss Acabou É É É só você trocar Tipo Então assim Ele é um pouco limitado É É legal Que ele te forneça A oportunidade Do new game Menos Né Mas Ainda Assim Eu não sei Ele Ele tem os desbloqueáveis Ali Né Mas Eu não sei Você Você aí Ele é um elfo Né É verdade Mais de você Eu não sei Não sei Tá parecendo Limitado Eu preciso Preciso Esperar Preciso Ver se Quando você Destruir O chefe Final Se Não sei Se ele Se ele Libera Um modo De jogo Isso aqui Já é muito Chato Você ficar Invocando 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 Eu acho Que o Game Normal Não New Game Menos Mas O New Game Normal Mesmo Ele Já é Tranquilo O Problema São Algumas Mecânicas Não Adianta Se você Não Puder Invocar O Aliado Na hora Certa Ou Tiver Um Herói Que Não Ataca Se você Mover Isso Aquilo É Pode Ser Um Pouco Complicado Mas aqui Por exemplo Nós podemos Usar a Poção Ali Transformar Ele Nível 2 Cara Daqui a Pouco Se aparecer O Herói Eu posso Transformar Ele Nível 2 Então Assim Não É Tão Útil Transformar Ele Não Eu posso Comprar Um Herói Nível 2 Perdão Então Assim Eu achei Isso Meio Estranho Porque Você Passa De Nível Mas É Só Você Comprar Ali Pronto Você Comprou Nível 2 Ah Mas Tem Os Itens Não Tudo Bem Mas Os Itens Você Não Move Os Itens Você Não Vende Ele Faz Assim Você Pegou O Como Eu Não Sei Né Mas Vamos Seguindo Vamos Ver Aí Se A Gente Consegue Pelo Menos Fechar O Jogo E Ver O Que Ele Nos Proporciona Mas Por Enquanto Assim Eu Estou Achando Ele Extremamente Limitado Filma Do Fight Outer Ganha Mais Um Força Mas Espera Ele Ganha Mais Um De Força Pelo É Vou Comprar Esse Aqui Restaura De Força Dá Um Aliado Na Lane Mas Ah Mas Ele É Frontlane Ah Não Vamos Ver O Nosso Trunfo Por Enquanto É O Nosso Elf Fighter Ali Eu Não Sei Eu Preciso Ver As Reviews Também Desse Jogo Pra Ver O Que O Pessoal Tá Falando Sabe É Ela morreu Eu Pensei Que Ele Ia morrer Eu Pensei Que Ele Ia morrer Tá Tá Bom Pensei Que Ele Ia morrer Erro Meu Erro Meu Battle Mage Não Tem os Desbloqueáveis Mas E Aí Quando New Game Menos Ainda Tem O New Game Mais Né Mas Sei Lá Ué Ué Vem Já Não Foi Muito Legal Não Bom Eu Vou Fazer O Seguinte Eu Vou Deixar Esse Vídeo Por Aqui Eu Vou Dar Uma Lida Respeito Isso Aquilo Porque Agora Eu Fiquei Curioso O Seguinte O Jogo Também Está Positivo Ou Seja Ele Não Está Muito Positivo E Nem Extremamente Positivo Tem Algumas Coisas Aliás Eu Vou Dar Uma Pausa Vou Leir Já Volto Para Você Só Um Momentinho É Então Eu Li Lá Mas Assim Eu Acho Que Tem Quinze Reveals Uma Uma É Pesteira E A Outra O Cara Fala Assim Que Esse Jogo É Quase Impossível Você Ganhar Porque O Último Chefe Tem Duzentos E Cinquenta De Vida E Parece Que Ele Pega O Seu O Seu Personagem Mais Forte E Desce Para Um Nós Vimos Ali Que O Chefe Vai Ficando Tão Forte Mas Tão Forte Que É Quase Possível De Você Manter Os Minions Então Precisa De Balanceamento Sinceramente Sim Precisa Precisa De Balanceamento Porque De novo Você Ganha XP Mas É Só Você Comprar Um Fighter Ele Já Tá Nível 2 Lá Então Aquela Poção Que Você Usa Tanto Faz O Herói Já Tá No Nível Máximo Então Também Tanto Faz Quando Você Tem 2 XP E Ganha Uma Poção De 2 Ou 3 XP O XP É Perdido O O O O É Interessante O Valor Dos Itens Eu Gostei Mas Pelo Pelo Menos 7 Heróis Aí Seria Legal Porque Você Deixa Aqueles Dois Espaços Para Um Sumon Isso Porque Também Tem Sala Que Você Já Começa Bloqueada E Assim É Muito RNG Então O Jogo Ele É Legal É Mas Ele É Limitado A Gente Viu Que Ele É Limitado E Ele Realmente É Bem Difícil E Assim Ele Não É Difícil Porque Você Tem Aquele Tá bom Eu poderia ter movido Eu entendo Mas é que nem Aquele cara Aquele bichinho Que toda vez Que a gente Ataca Ele Ele Sumona Dois Lobos Não Importa Quando Então Assim Dependendo Da sua Composição Você Nunca Vai Matar Porque Os Lobos Também Os Aliados Dele Ele Tem Mais De Um De Vida Entendeu Então Assim Precisa De Balanceamento Precisa Os Minions Precisam Ter Mais HP O Seu Herói Ele Precisa Ter Mais HP Mais Dano Ou Ele Põe Uma Progressão Meta Uma Meta Progression Que é o que? Ah cara Você tá realmente Liberando as Coisas Fornece Começar Com mais Um Item Mais Um Artefato Porque Realmente O jogo Ali Depois Que eu Vim Aqueles Dragões De 80 De Vida Que Nós Conseguimos Mas 80 De Vida É Muito E Ele Ia Ficando Mais Forte Enquanto Ia Invocando Minion E Dando Weakness Que Ele Dava 12 De Dano É Um Hit No Herói Dependendo De Como For A Su Composição Entendeu Então Assim Ele É Interessante Mas Realmente Precisa De Balanceamento E Algo A Mais Teve Atualização Não Sei Eu Acho Que Não Vi Nenhuma Atualização Ele O Desenvolvedor Tá Falando Alguma Coisa Ele Tá Falando Do Lançamento Mas Tudo Bem Vamos Esperar Eu Vou Esperar Uma Atualização Pra Ver O Que Acontece Porque Assim Que Eu Vi Que O Nível Máximo Realmente É 3 Me Desanimou Um Pouco Entendeu Eu Gosto De Jogo Que Não Dure Tanto Jogo Mais Curtir Assim Sim É Legal Mas Esse Tipo De Jogo Acho Que Vocês Têm Que Concordar Comigo É Muito Difícil Ele Ser Jogo Que É Tipo Que Nem Esse Só Que Ele Realmente Tem Uma Progressão Mais Da Hora É Mais Balanceado O Fantasy Of Expedition Que Aquele Lá De Jogo Japonês Tal E Você Tem Um Herói Vai Comprando Unidade Aquele Jogo É Esse Aqui Porém Mais Evoluído Vamos Dizer Assim E Esse Não É Rui Ele Não É Rui Mas Precisa Melhorar Então Muito Obrigado A Todos Por Terem Assistido Dúvidas Críticas Suggestões Curtida Compartilhada Inscreção No Canal Fica Cargo De Vocês Deixem Comentários Que Vocês Acham E Vejo Vocês Nos Próximos Vídeos Até A Próxima